Mas não parece que estou grávida. Não parece nada. Se tu não tivesses namorado, eu acho que me fazia a ti. Mas é porque eu tenho uma tendência... Epá, não vou dizer que isto está a fumar. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje tenho um convidado mega especial, que é... Apresenta-te, que acho que ninguém sabe. Olá, eu sou o David Carreira. E basicamente estamos aqui. O que é que vamos fazer? Eu não sei. Ela não me quis dizer o que é que vamos fazer. Não, vai ser toda uma surpresa. Vai ser toda uma surpresa. Só inventámos a última da hora que eu vou ter uma aula de francês. Com palavras decentes. Pois é, aliás, ela disse coisas que eu filmei aqui no Telegram. É uma daquelas cenas, acho que pode tornar viral. Vamos dizer isso assim. Não, porque eu não disse tudo. O que é que disseste? Gostavas de coração com chocolate, não era? Não, mas eu não disse... Já adoro. Eu só disse a palavra. Que era? Vamos passar a outra surpresa. Ok, vamos passar a outra surpresa. Então, este vídeo vai ter alguns momentos. Não sei se será dividido em duas partes, mas provavelmente sim, porque o David adora falar. Pai, eu falo bué. Eu também, portanto, junta-se o útil ao agradável. E para começar, para quebrar o gelo. Dizia eu que era para quebrar o gelo, mas o David já quebrou o gelo todo. Já mandou abaixo o iceberg do Titanic. Mas eu vou começar na mesma com o jogo. Então, eu trouxe dois bloquinhos. Ok. Dois bloquinhos de folhas brancas. Pode ficar com a caneta nova, pode ser tu. Ok, obrigado. E basicamente, nós vamos ter de fazer perguntas um ao outro. Ok. Porque isto não pode ser só sobre ti, como é o David. O canal é meu. O canal é meu, faz-me perguntas, faz favor. Eu acho que é um jogo engraçado e também para te meter mais à vontade. Achei eu que era para te meter mais à vontade, mas é que claramente preciso estar mais à vontade. Vim estabilizar isto. Veste um bocadinho. Estás numorado, Inês? Tenho numorado, sim senhora. E ele mandou-te uma pergunta que eu te vou fazer a seguir. Ah, ok. Mas ele gosta de mim ou não, por isso? Gosta. Ele gosta dos carreiras de todos. Como é que ele se chama? Pedro. Pedro, don't worry. Estamos aqui. Há uma linha que separa. Se reparares aqui no vídeo, há toda uma linha que eu no máximo só faço assim. Mas não ultrapasso essa linha. É verdade. É muito respeitador. Estou a brincar. Estou a brincar. Estás pronto? Estou pronto. É assim, vamos fazer as perguntas um ao outro, não é? E nós vamos desenhar a resposta e depois temos que adivinhar o que é que cada um desenhou. Ou qual é ser um mega desafio para ti? Porque eu tenho as habilidades de desenho de uma criança de dois anos. Pronto. Eu, por acaso, não era mau a desenho na escola. Então, pronto. Só me vim a humilhar. Vamos a isso. Uma pergunta que eu acho que vai ser muito chira. Acho que esta vai ser assim engraçada. Qual é a tua música favorita? Tua. Tens que desenhar, eu tenho que tentar adivinhar. Eu sou um galáctico a desenhar. Já está. Eu disse que eu era bom a desenho, mas afinal acho que não. Acho que é com o tempo que isto ficou péssimo. Tu estavas a desenhar o quê? Tu estás a desenhar a minha música que tu preferes? Sim. E eu estou a desenhar a minha música que tu preferes. Ok. Então, deixa-me... Ok, vamos mostrar para ali primeiro. Eu é por fases, estás a ver? Isto é o geral da música. E isto é por fases da letra. What? Está tramado. Eu acho que a minha humilha é fácil. Eles estão assim. Agora és só tu. Não. Também é gira, mas não é a minha preferida. Porque estou em larga. Mas ele não está triste no início? Não. Primeiro ele que é um totó, acaba com ela e fica triste. Coração partido. E depois ela encontra-te e fica in love, in love, in love. Ah, isto é outra miúda? Não, é a mesma miúda. O rapaz é que é diferente. Olha o penteado. Diferente. Ah, isto não é o mesmo rapaz? Não, não vejo que este tem uma crista. Ah, estás a fazer em relação ao videoclipo. Nice. Nice. Eu podia ter feito o retrato. Eu nunca teria chegado lá. Eu estou dizendo nice, mas eu nunca não cheguei a chegar lá. Mas eu tenho a certeza que também nunca vais chegar. Eu fui mais através da letra. É de amor. É uma música de amor. Isto é o início do refrão e isto é o fim do refrão. Não é o início. São frases muito próximas. Tipo, tens de escrever aqui. O que é que ele está a fazer? Está a sorrir. E aqui? Mas do nada. Um sorriso. Ah, esta é a minha preferida também. Por que é que eu escrevi esta? Estas são as duas minhas preferidas. Mas é a mesma. Pois é. Porque eu estou em love. Consegui. Mais ou nada. Um sorriso no meu like. Estás a ver? Eu sou galáctico a desenhar. É o que falo. Então é a mesma. Se vocês quiserem desenhos lá em casa, eu pá... Ah, a nossa música preferida é a mesma? Yeah. Que queridos. Acho que é daquelas que eu mais me divirto a cantar em cima do palco. Eu acho que esta música é absolutamente linda. Obrigado. Muito linda mesmo. Agora sou eu que faço a minha pergunta. Exato, e temos que tirar a resposta. Sem rasteira, por favor. Nem, eu vou sempre para as perguntas com rasteira. Tem mais piada. Eu vi mesmo aqui para estragar o esquema. Ok, vamos lá. Posso fazer uma pergunta? Deixas-te fazer a pergunta? Depois tu vais cortar isto ou não podes cortar? Posso cortar. Podes cortar. Estás pronta? Não. Como deixar alguém completamente... Vamos mudar de pergunta. Vamos mudar de pergunta. Que ela ia dizer algo completamente... Eu devo ter menores a ver este vídeo. Pronto, então vamos. Ela já está assim, é a menor. Vamos mudar de pergunta. Qual é o teu cantor favorito? Eu sei quem é, não sei como é que vou desenhar. Tens que... E eu desenho o meu. Ok. Pá, acho que não preciso desenhar mais do que isto. Calma, ainda estou aqui. Ah, é o Michael Jackson. Ele lhe mostrou. É o Michael Jackson. Isso está perfeito. Não está a fazer. Está a ficar a minha cara. Pronto, mas depois faz um mega zoom. É. É o Michael Jackson. E o meu. Não está péssimo. Bruno Mars. Não. Não. Então vamos por partes. Espera, espera, espera. Na cama. Há uma cama. Ok. Isto é... Isto é uma coisa... Um secador. Não, não. Isso é uma colher. Não. Isto é uma flor. É uma flor. É uma rosa. Ok. Isto é de uma música muito conhecida desse cantor. Este é o cantor que está super parecido com o que não está na venda, na verdade. E é uma música super conhecida. Envolve cama, rosas. Ele é de que nacionalidade? Ajuda-me só. Eu acho que ele é americano. Eu gosto tanto do que não sei. Ok. Então é em inglês. Rosa, cama e cantores. Não é o Bruno Mars, porque ele parecia a polpa do Bruno Mars. Não. Ele é recente ou é velho? É mais velho. Aí já me trombaste. Elton... Não, Elvis Presley. Essa polpa lembra-me um bocado do Elvis. Não, mas ele tem assim um cabelo doiro à surfista. Quer dizer, não é surfista, tipo assim. Tem muito cabelo. Mas não é comprido. Tem só muito. Era um galã quando era mais novo. Tipo tu. É o Bon Jovi. I wanna lay you down. Como é que é o nome? In a bed of roses. É verdade. Mas era difícil. Essa rosa, deixa-me dizer que essa rosa... Mas sabias que era uma rosa? Max, agora sou eu. Então, quero que tu me desenhes. O teu maior medo. Inclusive tenhas muito medo. Não precisa ser o maior, mas não consigo tenhas muito medo. Ok. Alturas. As vertigens. Ia. E eu. Avião. Andar de avião. Porquê? Tenho imensa medo. Mas andas de avião ou nunca andas por causa disso? Não, não. Eu se tiver de andar, ando. Não deixo de fazer-me, mas tenho muito medo mesmo. Vou tipo a tremer para ir no avião. Mas já tiveste sustos? Não. É só mesmo... Desde sempre? Sim, porque eu também comecei a andar de avião um bocado tarde. Então, nunca fui habituada desde miúda. E então senti aquele bichinho na cabeça do avião. E quando andei pela primeira vez, detestei. Ah, pois. Então, pronto. Eu acho que quando nós somos novos e começamos a andar, é diferente. É como o carro. Tipo, eu ando de carro desde sempre. Se calhar se me tesse em um carro aos 22 anos, quer dizer... Era estranho. Portanto, o avião para mim, acho que vai ser sempre estranho. Eu tenho sempre imenso medo. A primeira vez que andei, eu ia a tremer tanto que eu fui a chorar. Pois. Eu nunca tive medo de avião, nunca tive fobia. Não tenho medo, quer dizer, não é bem fobia. É aquela sensação de que estou lá em cima, assisto cá e morro, estou fechada. Também tenho um bocadinho de claustrofobia, então... Mas, mas o meu avião está bonito. Ah, eu estou a preparar todos os dotes. Isto agora é fácil de perceber. Ok. Então, agora é este. Não sei o que é que ele pretende. Eu acho que tem piada. Não dá! Não, mas vou para o soft. Qual é o teu país favorito? Para ir de férias. Ah, para ir de férias. Eu não sei como desenhar o meu. Isto é um presunto? Não. Mostra o desenho. Espera aí, vou mostrar o meu. Espera, espera. Eu preciso de uma terceira enigma. Ah, três enigmas, ok. Vou escrever. Não, é não é aqui em baixo? Made in China. Não. Não é aqui em baixo? Tens de perceber, então, as três enigmas. Isto está a apontar para onde? Para os olhos. Ok. Como é que estão os olhos dele? Estão com óculos. Não. Não. Apai, ai, eu tenho o desenho muito mal. Estão cegos. Não, também não. Estão quadrados, retangulares. Pronto, então se estão retangulares, estão mais... Mais para onde? São tipo asiáticos. É isso mesmo. Primeiro, pronto, dá para acertar. Isto parece ser o quê? Se não for presunto, um caputinho. Não, não. É para, eu é que desenho muito mal. Não. Isto é arroz. É para, é uma taça com arroz. Ah, é Japão. Pronto, sabes que é um país asiático, neste momento. Tailândia. E depois made in now, entre made in Tailândia. É isso. Não é? Não vai haver. Agora, o meu, é assim, sim, mas é assim, há uma zona de Portugal que eu gosto particular de passar férias. Exatamente. Eu acho que não há praias com as outras. A minha zona favorita acho que é lagos. Adoro lagos. Aquelas praias de lagos para mim valem tudo. E o problema é que eu para ir para a praia tenho que ser fora de Portugal. A sério? As do Algarve para mim são... Quer dizer, também não fui a muitas fora, não é? Eu não tenho que ser fora de Portugal para não gostar das praias de Portugal porque curto, mas o problema é sempre que eu vou para a praia em Portugal. És reconhecido? Não, e é a cena... Ser reconhecido para mim não há stress. Ah, tiram de fotos. É isso, normalmente ou aparece um paparazzo. Então, no cabo, quando disseste que gostavas de trabalhar o corpinho para que pudesse ser mostrado, então... Não, mas eu digo isso há respaldas, eu mando e tal, mas depois eu falo, falo e depois não quero dizer nada. É, sempre assim. A última pergunta da minha parte, passamos para a última pergunta tua. Animal favorito? Ok. Parece um morengo. Pá, se conseguís adivinhar, pá, tens do mesmo jeito. É de ter um leão. É isso mesmo. É? Já. Até porque isso é um camelo, porque isso podia ser o sol e isto o camelo. Mas eu calculei que fosse mais pelo leão. Mais pelo leão, não é? Pela juva. Mas quando estava a olhar... Pensava que era um camelo. E o sol do deserto. Pai, eu tenho o mesmo jeito de tu desenhar. Gatos. E? Gatas. Pera, parece que é uma miúda isso. É uma miúda um bocado diferente. É um gato e... E um hamster. Não. E... Pera, pera. Eu vou descobrir o que é que isto é. Um coelho. Não. Isto é um... Um morango com pelos. Isto é um gato e isto é um... Ai, não acredito. Isto é um gato e isto... Isto não sei o que é que é. Isto é um gato e isto é um cão. Ah, putzé... É a minha Tiffany. Olha. É a minha Tiffany. É um cão. É a minha Tiffany. Um bocado mal e tal, mas sim. Nunca chegava lá. É assim. Eu, por acaso, gosto mais de cães. Mas a minha gata... É tudo para mim também. Portanto, gatinho e cãozinho. Ao contrário. Gatinho e cãozinho. Eu também prefiro cães. Normalmente. Gatos. Nunca tive gatos. Cães já tive boas. Um morango com pelo. Adoro. Um morango com pelo. E com outros. Agora é a tua última pergunta. Vais acabar em grande. Pá, eu vou ter que deixar envenenhada na próxima pergunta. A minha missão de hoje foi esta. Mas já conseguiste. Agora, move on. O que é que tu mais gostas de fazer? No geral. Tipo, qual é o teu hobby favorito? É giro. E é soft. Hobby favorito. Já. Comer. É sério isto? Isto é um hobby. É tão legítimo como dormir. Jogar à bola. Ah, Lourenço. Lourenço. Pois é. Pois é. Gosto. 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 Quem é da minha geração vai perceber. Iá. Eu já explico mais para a frente. Mas gosto. E tinha jeito? Tinha. Desarrascava-me. Desarrascava-me. Acho que tu tens jeito para comer. Tu corres tudo. Não há nada que tu não curtes. Não, não, não. Ah. Tipo, eu não como, sei lá, puré de batata. E aí, é tão bom. Coelho. Cabrito. Iá. Cabrito gosto. Não. Leitão. Também não se fome muito fácil. Mas como? Eu acho que não como essas comidas mais diferentes. Excepto de puré de batata. Acho que é uma comida super simples que eu realmente embirro um bocado. Curto. Não gosto. Batata doce. Ah, batata doce adoro. Mas, puré de batata normal, não me cai. Aliás, eu não gosto de batata normal. Só sofre frita. Frita. Não é propriamente a melhor coisa. Que situação. Exato. É que eu digo tipo lejos. Acabamos com o nosso desafio dos desenhos. Vamos a isso. Eu acho que vocês têm que dizer aí em baixo quem é que se saiu melhor neste desafio. Como é o desafio. Para votar em mim, liguem 700 e sempre liguem. 06, 06. Pronto, acabámos o nosso primeiro desafio. Eu acho que ganhei. Achas que ganhaste? Acho que sim. Acho que sim. Acho que entre o teu cão... Ah, só para aí. O teu morango com pelos. Não, para acaso eu não sou assim muito bom a desenhar. Mas acho que adivinhaste tudo. Sim. Esta adivinhaste, só não adivinhaste o Made in China. Eu adorei foi quando disse que a tua música... Ah, também adoro essa. Também adoro. Era a mesma. Porque o parque que eu mais gosto é mesmo essa. Eu adorava saber cantar. Aquele dom que Deus não me deu que eu ainda hoje estou ressentida. Qual era a profissão que tu gostarias de fazer? Eu adorava cantar. Quero ser cantora. Mas pronto, não tenho jeito, não tenho voz, não tenho talento, não tenho nada. Portanto, a gente é youtuber. É youtuber. E se não fosses youtuber, o que é que farias? Sem ser cantar? Pois, não dava também de qualquer forma. Se não fosse youtuber... Eu gosto de profissões relacionadas com a comunicação. Talvez numa empresa na parte de relações públicas ou na parte de marketing, na parte criativa, que eu também gosto muito. Portanto, é por aí. O meu curso também é de ciências de comunicação. Portanto, está tudo dentro do meio. Ok. Então e tu? Se não fosses músico. Eu sou futebolista. Futebolista? Yeah. Quando jogava futebol. Qual era o teu número preferido? O meu número? Uhum. Quando jogava futebol? Sim. Eu era o número 3, porque era a defesa central. Então eras o DC3. 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 Olha que giro. Preferias nunca mais sentir o sabor da comida? Ou nunca mais? E isto é as perguntas que tu gostas. É as perguntas que tu gostas que passaste tempo a fazer e que eu cortei tudo. Nunca mais... Tens que escolher. Sempre que estiveres na paixão carnal, tua mãe está a olhar para ti. E está a mandar abitides. Cantas comigo? Mas do nada um sorriso, uma lágrima, tudo me lembra de ti.